Os passageiros gostariam de estar. E como estão? Bem aqui, no chão. Que nem o Fernando, que é tão pé no chão, que embora só vá viajar daqui a dois meses, já veio ao aeroporto JK pedir o reembolso da passagem que comprou da Bianca. Você veio aqui por conta desse burburinho todo? Sim, exatamente. E conseguiu resolver? Consegui resolver tranquilamente, não teve nenhum problema. O pessoal muito gentil, o rapaz ali, conseguiu fazer a solicitação do reembolso integral. Para mim foi excelente, entendeu? Para me procurar pelo menos outra companhia. Evitou a dor de cabeça, né? Totalmente. Eu vou viajar com família, então para mim é muito bom isso. E só essa semana, entre pousos e decolagens aqui no aeroporto de Brasília, 177 voos da Bianca estão cancelados. Com 18 aeronaves penhoradas num processo de recuperação judicial, a companhia aérea acabou tendo que deixar muita gente aqui pelo chão mesmo. Só hoje, terça-feira, 14 voos cancelados. Mas o pior é na quinta e no sábado. São 31 cancelamentos. E assim como o Fernando, quem teve o voo cancelado pela companhia, pode pedir o dinheiro de volta. Tem que entrar em contato pelo site da empresa ou procurar a agência de viagens, a depender da forma como comprou o bilhete. A companhia aérea informou que o cancelamento dos voos visa minimizar o impacto nas operações e aos passageiros.